Olá, bom dia. A presidenta Dima Rousseff vai hoje a Ribeirão Preto, São Paulo, para inaugurar um trecho do sistema de escoamento de etanol. O duto vai ligar Ribeirão Preto à refinaria de Paulínia. Quem tem as informações é a repórter Priscila Machado. Bom dia, Priscila. Bom dia, Malu. A capacidade de transporte ultrapassará 20 bilhões de litros de etanol e vão ser gerados 12 mil empregos diretos e indiretos. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais da inauguração desse primeiro trecho do duto, que tem aproximadamente cerca de 200 quilômetros de extensão e vai ligar o terminal de Ribeirão Preto à refinaria de Paulínia, aqui também no estado de São Paulo. A responsável pela obra é uma sociedade anônima, formada por empresas privadas e pela Petrobras. O investimento total neste empreendimento é de 7 bilhões de reais e conta com financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa obra faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento, e é uma forma de integrar as regiões produtoras aos centros consumidores de etanol, possibilitando também a exportação do etanol brasileiro. Malu. Obrigada, Priscila. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.